Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para a notícia de hoje. Vamos falar aí de Esquadrão Suicida mais uma vez. O fiasco do Esquadrão Suicida gerou mais demissões na Rockstead, né? Óbvio. Aqui, as vendas fracas e baixa popularidade do jogo têm atingido em cheio o estúdio. De acordo com as informações levantadas, os afetados vão além dessa repartição da empresa, atingindo também funcionários de demais subdivisões. Alguns deles, inclusive, se manifestaram em redes sociais, como Alexander Bell, líder de recrutamento da Rockstead, que foi o LinkedIn dizer o seguinte. Suspeito que eu me juntei a um corte muito exclusivo de pessoas que foram comunicadas sobre seu cargo eliminado enquanto estou de licença paternidade. Nossa Senhora. Pode isso? Nem sabia que você podia demitir o cara de licença paternidade. E um dos departamentos que foi mais afetado foi o departamento de qualidade, que tinham 33 pessoas, foi reduzido para 15. Então, menos da metade do que tinha, mostrando aí o flop do Esquadrão Suicida. Então, assim, a gente pega dois jogos, né? Um... Não, os dois eram para ser live service, jogos eternos, vai durar uma década, aquela história. E os dois fracassaram. E os dois jogos fracassaram e não é nenhuma surpresa para quem joga videogame. Nenhuma. Não sei se é uma surpresa para quem está nesse estúdio ou para as empresas. Mas não é nenhuma surpresa. Dava para ver de longe o do Esquadrão Suicida mais ainda. Porque esse jogo já está avisado há mó tempão. Tudo que foi mostrado. Todo mundo falando, galera, pô, isso aí, pô, peraí. Isso aí, né, cara? Pô, peraí. Aí, não, vamos lançar assim mesmo. E aí, o jogo é fracasso. Óbvio. Concorde menos, porque eles mostraram pouca coisa no Concorde. Ninguém sabia se ia ser ruim, se ia ser bom. Mas, quando o Concorde foi mostrado, não foi, pô. Aí teve o Beto e tal, galera, pô. Aí os dois fracassaram. Eu espero que essas empresas entendam o recado, né, das pessoas que jogam videogame. Que não é isso que a galera quer. Então, que parem de fazer esse tipo de coisa e parem de jogar dinheiro no lixo. Bom, galera, o Phil Spencer, né, durante a Pax West, deu uma entrevista e relembrou algumas questões que repercutiram. Porque é interessante, porque ele comenta que ele deixou passar vários jogos importantes e que foram erros cometidos por ele. E ele fala aqui, ó. Recentemente, ele palestrou no evento Pax West em um painel chamado Storytime with Phil Spencer. Como você tem o link do Flow Games, eu vou deixar aqui com o vídeo inteiro, se você quiser assistir, tá? Lá, ele citou casos bem emblemáticos de decisões infelizes que acabou tomando na Microsoft, em especial, com Guitar Hero e Destiny. Abre aspas para o Phil. Eu tomei alguma das piores decisões possíveis com jogos. Como interessante foi quando o time veio ao Redmond, e aí o Alex Rigopoulos... Rigopoulos? Rigopoulos. Apresentou a ideia de fazer um jogo usando guitarras de plástico que seriam plugadas ao console. Então, eles venderiam mais músicas pra tocar. E eu fiquei tipo, é mesmo? Mas a gente acha mesmo que isso vai funcionar? E eu ouvi falar que isso virou um jogo muito bom, né? Ele tá, obviamente, brincando sobre o Guitar Hero. Tem muitas emoções mistas e histórias com Destiny também. A gente quer mesmo assinar com eles? Acabamos não fechando um acordo que levou para a Activision. Vê-los crescendo lá, vendo que o jogo se tornou pelas perspectivas de negócio do Xbox, foi muito interessante a jornada que a Band construiu. Então eles também deixaram passar Destiny. Mas eu não sou o tipo de pessoa que fica se remoendo com arrependimentos. Talvez seja um problema meu, mas eu deixei tantos jogos bons passarem que eu poderia olhar pra trás e... Bom, eu prefiro olhar pra frente e seguir otimistas com as coisas que estamos fazendo. É, galera, isso aí é um... A gente já falou várias vezes, né? Com outros jogos também, principalmente jogos orientais, ocidentais, né? A gente teve o caso do Baldur's Gate 3 agora, teve o Black Mythic Kong, teve o Genshin Impact. E vários outros jogos que o Xbox deixou passar por um motivo ou outro, entende? É óbvio que uns vão ter questões que eles não poderiam resolver mesmo assim, mas parece... Isso pelas informações, a gente não tem nenhuma confirmação disso. Mas parece que são... Foi realmente várias dessas foram faltas de tentativa, faltas de compreensão que aquilo ali iria explodir. Porque a gente tá falando desses três jogos específicos explodiram, né? E o Xbox ficou sem eles, né? Então, é pra você ver, né? Como que até os grandes líderes cometem esses erros também. Você analisar o mercado de videogame, analisar as tendências, não é uma coisa muito simples, né? Aí você analisar que um jogo vai ser um sucesso antes dele sair, também é difícil. Então, é algo interessante ver o Filspenser falar essas coisas. E, galera, às vésperas do seu lançamento, o novo concorrente aí do FIFA e do eFootball, o UFL, o jogo aí do Cristiano Ronaldo, é adiado para dezembro. Olha aqui, segundo a Strikers, que é o estúdio, o UFL foi adiado para que o estúdio pudesse ter um tempo adicional para trabalhar o polimento e outros ajustes do jogo. Comunicado oficial é o seguinte. Gostaríamos de explicar porque eu tomo essa decisão que isso significa pra você. Embora pudessem lançar o jogo conforme programado, acreditamos que levar um pouco mais de tempo nos permitirá fornecer a melhor experiência possível. A maioria dos problemas está relacionada ao polimento e ajuste fino dos recursos que contribuem para o desempenho geral do jogo. Entendemos que não é uma receita para um jogo de futebol perfeito, mas é essencial para nos garantir que o jogo atenda aos nossos altos padrões e as suas expectativas, disse a Strikers no comunicado. Agora a data é dia 5 de dezembro. Eu espero que eles consigam resolver todos os problemas que eles estão tentando e que a gente tenha um novo jogo de futebol no mercado que consiga aí disputar e a galera ter uma opção mais barata para poder jogar seu jogo de futebol. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado por assistir. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri